Na primeira manhã que te pedi Acordei mais cansada que sozinha Como um conde falando aos passarinhos Como um bomba meu boi sem capitão E gemi como o gêmeo arvoreto Como a brisa descendo das colinas Como quem perde o frumo de satina Como um boi no meio da multidão Na segunda manhã que te pedi Era tarde demais pra ser sozinha Cruzei ruas, estradas e caminhos Como um carro correndo em contramão Pelo canto da boca num sussurro Fiz um canto demente absurdo O lamento noturno dos viúvos Como um gato gemendo no corão Na segunda manhã que te pedi Era tarde demais pra ser sozinha Cruzei ruas, estradas e caminhos Como um gato gemendo no corão Como um carro correndo em contramão Pelo canto da boca num sussurro Fiz um canto demente absurdo Lamento noturno dos viúvos Como um gato gemendo no corão Solidão Tchau